Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua teimosia encontrará resistência. Não se perca em conversas estéreis. Aja, você poderá se recuperar do cansaço e se dedicar com mais liberdade do que nas últimas semanas. Diminua o ritmo, mas não se isole. Faça isso sem se sentir culpado ou preocupado. Você precisa de um esporte de resistência para encontrar um equilíbrio melhor, para desabafar aos poucos. Você perceberá sinais de tensão crescente nos relacionamentos ao seu redor. Seja objetivo e mantenha o nariz aberto. Você se sente em forma, mas ainda assim deve evitar fazer tudo hoje. Verifique seu calendário para ver o que precisa economizar. Humor. Há grandes satisfações em seu programa de relacionamentos. Você encontrará apoio sólido para seus projetos. Você precisa voltar à normalidade e demonstrar sua capacidade de adaptação para começar o ano da maneira que deseja. Sua energia e espírito de luta lhe permitirão resolver alguns problemas práticos. Conversar será uma atividade satisfatória. Amor. Você terá de abrir mão de alguns de seus princípios para aproveitar as influências positivas em seu céu sentimental. Você não tem nada a perder. Pelo contrário, pense no presente. Você terá de fazer algumas concessões e será difícil aceitá-las. Você precisa de tempo para descobrir o que exatamente o aborrece. Afaste-se antes de discutir com seu parceiro. Seria bom desconfiar de sua intuição. Seria melhor confiar na realidade. E você faria bem em hesitar antes de tomar uma posição firme. Ainda não é o momento certo. Dinheiro. Você terá uma forte necessidade de tranquilidade para se concentrar nos detalhes. Não se deixe distrair inutilmente. Hoje lhe falta otimismo porque está se concentrando demais em suas despesas e contas. Mantenha calma. Hoje você terá dificuldade para realmente entrar em suas contas e manter os pés no chão. Não comece com tarefas complicadas. Trabalho. Será essencial que você demonstre grande rigor. Será muito produtivo. Tenha certeza. Uma colega está prejudicando o seu trabalho. Não se irrite com isso. Tire um tempo para refletir. Com um pouco de paciência, você se tornará gradualmente mais aceito pela sua equipe, mesmo que sinta que está retrocedendo. Tenha um bom dia, Aquário. Até amanhã.